Na manhã dessa quarta-feira, a Polícia Federal, por meio de uma operação, cumpriu um mandado de busca e apreensão na zona rural de Caputira. Vou te contar aqui, ó, o objetivo é combater fraude ao programa de auxílio emergencial do governo federal frente à pandemia do novo coronavírus. É, deixa eu chamar aqui o Tiago Fonseca que vai nos contar sobre isso. Boa tarde, Tiago! Enico, boa tarde pra você. Boa tarde pra você também que nos acompanha em casa. As investigações começaram em maio deste ano, quando a Caixa Econômica Federal fez uma denúncia para a polícia de que um homem na cidade de Caputira estaria com três documentos falsos e recebendo auxílio emergencial de forma incorreta. A polícia, então, comprovou a existência de pelo menos quatro registros vinculados ao mesmo investigado. E aí foi constatado que este homem recebeu auxílio emergencial. A União pagou para este homem um montante de quase 12 mil reais. E aí a justiça, então, conseguiu apurar essa utilização indevida desses documentos e esse recebimento fraudulento do auxílio emergencial. E descobriu que este investigado também havia outras contas, né? Ele havia outras quatro empresas com a utilização de nomes falsos, ou seja, um estelionatário. A justiça federal também determinou o bloqueio judicial dos ativos financeiros do suspeito e também dos nomes que ele usava falsos e também das empresas que ele tinha no nome dele. Se ele for condenado, né? Ele pode pegar uma reclusão que pode chegar até cinco anos e seis anos e oito meses e multa, Nico. Obrigado pela informação, Tiago. Vamos aguardar o desdobramento disso, né? Primeiro, a polícia faz a operação porque tem indícios, né? E essa fase é isso, a fase inquisitorial, né? O fato de ser polícia federal porque trata-se de um benefício do governo federal. Então, a competência da polícia judiciária cabe à polícia federal nesse caso. Então, vamos aguardar aí se tem indício, vamos aguardar a formação aí do inquérito, ver que finalização, que conclusão chegará isso aí ao final. E depois, se entender assim, será remetida a justiça para os procedimentos de praxe, né? A gente se lamenta, né? E só de ter esse indício, a gente já fica triste de saber que tem gente que usa maldade para tentar fraudar um programa que tem a ver com atendimento emergencial à população, né? É, fazer o quê?